Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games. Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem. Corre lá, de graça, né? Até a injeção da testa. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzi, que eu estou com mais um vídeo. E de vez em quando, na verdade de vez em nunca aqui no canal, eu trago alguns assuntos aí meio que polêmicos, né? Geralmente voltado pra minha opinião aí com base política que eu tenho, sócio-política. É um vídeo que eu faço bem raro, na verdade eu já fiz dois vídeos desse aqui no canal. Que foi um falando sobre os problemas da internet e o outro falando sobre o fato de eu ser contra o governo querer bloquear a lootbox. Se você quiser procurar aí, tem por aí esses vídeos. Dois vídeos um pouco controversos, por causa da minha opinião política. Mas eu gosto de comentar isso aqui de vez em quando. Mas sem fugir aqui do tema do canal, que são games. Então, sempre que tiver algum assunto interessante relacionado à minha ideia política, pra eu querer dar algum tipo de opinião. Eu vou fazer pelo menos relacionado a games, que é o foco aqui do canal, né? Então, eu quero falar aqui que antes, né, de já irem reteando aqui, escuta até o final o vídeo. E se você tiver uma opinião ao contrário, você pode se sentir livre de comentar aí, cara. Eu não ligo de você comentar. Eu não ligo de você ter uma opinião diferente da minha. Afinal, todo mundo tem opiniões diferentes. Isso não quer dizer que a gente precisa retear a pessoa porque ela pensa diferente, não. E, enfim, o assunto aqui, dessa vez, é o relacionado ao beijo lésbico da Ellie. Que tá tendo umas pequenas tretas desnecessárias sobre isso. Eu, particularmente, discordo grande parte delas, né? Antes que me chamem de esquerdista aqui, né? Eu não sou de esquerda, tá, gente? Tá bom? Eu me declaro como libertário. E eu não tô muito longe de ser de esquerda, por favor. Mas o fato é que tem gente reclamando do beijo da Ellie, do beijo lésbico. Ai, meu Deus, personagem lésbico. Ai, querem colocar isso com ela abaixo da gente. Virou globo, blá, blá, blá. Ai, é lésbica everywhere e tal. Beleza, vamos conversar sobre isso aqui, então. O que que eu penso? O que que eu penso disso aqui, né? Bem, primeiro, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui com base lá do vídeo do Nanumora, né? Malakói, malakói. Enfim, eu acho o Nanumora pro cara muito engraçado. Embora eu discorde muita coisa que ele fala, né? É um cara engraçado que de vez em quando ou outra eu vejo os vídeos dele. E esse vídeo aqui não é nem resposta a ele, tá, gente? É só algumas coisas que ele falou que é muita coisa que o pessoal também repete, o pessoal diz aí que eu não concordo, tá? Então, vamos falar sobre aqui, né? Pra quem tá no mundo da lua aí, o novo trailer do The Last of Us mostrou a Ellie dando um beijo lésbico. Essa relação aí dela, essa opção sexual dela já tava, se eu não me engano, na DLC lá do primeiro The Last of Us. E agora que tá sendo mais exposta, né? Então, ela sempre teve esse lado aí de gostar de mulheres. E eu concordo com ela, velho, porque mulher é uma coisa muito boa, né? Mas gosto é gosto, enfim. E o Nanumora, muita gente fala a respeito do fato de estar querendo normatizar, né? Essa palavra aí, normatizar. Tá querendo fazer uma coisa ser normal. Ah, é normal ver lésbico aqui, é normal ver gays por aí. E, cara, o que é normal? Porque, tipo, não tem como a gente definir o que é uma coisa normal. Normal é uma coisa muito relativa. Normal pode estar relacionado ao seu gosto pessoal. Então, se, por exemplo, eu gosto de rock e eu ando com amigos que gostam de rock, um funkeiro não é uma coisa normal pra gente. O estilo dele se vestir é diferente, não é uma coisa normal. Normal é uma coisa que tá atrelada muito ao círculo social, ao círculo de criação da pessoa. Então, você definir, ah, estão querendo normatizar isso. Como a gente pode saber se isso é normal ou não, entendeu? É uma coisa muito complicada de a gente saber. Por exemplo, eu posso ser visto como um cara estranho, porque eu odeio, de todas as formas, feijão. Eu sou a pessoa que odeio. Só de ver feijão assim, cara, eu fico enjoado. Sério mesmo, eu odeio demais feijão. E muita gente me acha estranho por isso. Isso quer dizer que eu não sou normal? É só porque a maioria das pessoas gostam de feijão e eu não, cara. Eu nasci desse jeito e eu não gosto de feijão. E é mais ou menos aí que eu quero chegar, que é mais ou menos na opção sexual da pessoa, né, cara? O que é normal e o que não é. Só porque, por exemplo, eu sou considerado uma espécie de minoria, porque eu sou uma das poucas pessoas que não gostam de feijão. Eu sou estranho. Não deveria falar sobre isso. Eu não deveria contar pros meus pais que eu não gosto de feijão. Acho que é a mesma coisa, só que em vez de eu comer feijão, as pessoas comem as pessoas mesmo, né? A relação sexual das pessoas. Então, eu acho que esse negócio de normatizar está muito relacionado ao círculo social da pessoa. Por exemplo, a gente pode estar num país de neve. Ou seja, pra aquela pessoa que mora naquele país que neva sempre, é normal. Aquilo é normal. Quando faz um dia muito solarado, aquilo ali é estranho pra elas. Então, normal estar relacionado com o local que o sujeito está e com o círculo social dele. E com os gays, cara? A gente pode falar que gays é normal ou não. Não tem como, cara, a gente falar isso. Porque é uma coisa que existe e sempre vai existir. Não adianta. Você pode, sei lá, fazer uma caça aos gays. Ou esses gays que não vão falar que são gays, mas eles são gays, entendeu? Então, é uma coisa que existe e é uma coisa, então, que pode ser considerada normal. Só que é uma coisa que não é comum. Uma coisa que não todo mundo ali pratica. Igual eu não comer feijão. É normal eu não gostar de feijão. Tem gente que também não gosta. Mas não é uma coisa comum. E eu recomendo até um exercício aqui pra vocês. Um pequeno exercício. Pra você ver como é uma coisa bem natural, assim, existir gays. Põe aí você que estuda na escola ou estuda numa faculdade. Quantas pessoas que são gays assumidas ou pelo menos tem um jeito afeminado que vocês conhecem? Eu aposto que pelo menos duas ou três na sua sala tem desse jeito, dependendo do tamanho da sua turma. Como que é uma coisa que não é normal se todo círculo social seu tem uma pessoa daquele jeito, entendeu? Então, eu acho que esse negócio de normatização aí, de querer normatizar, não é, cara. Só tá mostrando a realidade. A realidade, existem pessoas assim. Então, vai mostrar pessoas assim. Os jogos hoje estão cada vez mais realistas, cara. Os jogos hoje, cada vez estão atingindo um público maior. Cada vez tem jogos que já são mais 18 aí até. Tem jogos mais 16. São jogos que estão atingindo não um público muito jovem. Como é o caso do The Last of Us, né? Então, cara, eles vão refletir a realidade. Uma coisa que não é muito normal é a violência. E a violência tá retratada nos jogos. Então, pô, querem normatizar a violência nos jogos? Tá tudo bem que no Rio é meio normal. Mas é uma coisa normal que não tem que ser normal, sabe? A gente não pode considerar violência uma coisa normal. Porque violência é uma coisa que afeta os outros de uma forma ruim. Ser gay não afeta ninguém. Esse negócio de querer brigar por causa de um beijo lésbico no jogo. Tem gente querendo fazer boicote no jogo. É ridículo. Porque o jogo tá recheado de violência. E violência é uma coisa ruim. Mas eu não tô falando também que tem que proibir violência nos jogos, tá? Eu só tenho que falar que, cara, não tem isso de ser normal, não. Deixa os jogos fazerem o que eles querem. Deixa as mídias mostrarem o que eles querem. Você tá livre pra criticar isso também, claro. Mas ver gente criticando o jogo apenas por causa de um beijo gay. E esquecendo o fato da violência. A violência é uma coisa ruim. Dá pra gente ver que a gente tá indo pra um caminho muito bizarro, velho. Muito bizarro, sabe? E, cara, eu não falo isso, por exemplo. Ah, tem que ter kit gay nas escolas, essas paradas. Que eu também acho muito bizarra e absurda. Mas eu só acho que é uma coisa que tá no nosso dia a dia. Não tem como você querer esconder isso. E as pessoas vão saber disso. Seu filho vai saber disso um dia, querendo ou não. É só você saber conversar com ele. Outra coisa é o pessoal falando. Ah, meu Deus, no jogo as crianças vão ver. Ah, e vai ser influenciado. Primeiro, o jogo tem tag, acho que mais de 17. O The Last of Us 1. O 1, acho que ele é recomendado pra mais de 17 anos. Então, o problema já aí não tá no jogo. O problema tá nos pais que não sabem controlar os filhos. E segundo, cara. Seu filho, por ver um beijo gay no The Last of Us, ele não vai virar gay. Meu filho joga Dark Souls e ele não virou um Undead até hoje. Então, é sério. Seu filho não vai virar gay. Então, esse daí que é o foco, né? Porque o pessoal tá falando como se fosse o fim do mundo. Ter um beijo gay ali no negócio. Ah, vai normatizar o negócio. Sendo que é uma coisa que existe desde a humanidade criada. Só que é uma coisa que agora o pessoal tá tendo coragem mais de falar sobre. E viver a vida deles sem, sei lá, sem as pessoas encher o saco. Só isso. Ninguém quer que as pessoas não enchem o saco. Só isso. E a violência do jogo ali que tá tirando, arrancando tripa, né? Eu quero matar ele e tal. E tá de boa, tá ligado? Violência é um algo normal quanto outra coisa que não prejudica ninguém. É anormal. É bem engraçado isso. Mas, repetindo, né? Eu não tô falando que o fato da violência não ser uma coisa normal. Que ela não deve ser mostrada nos jogos, né? Os jogos reflitem momentos tensos. Realidades tensas. Então, violência é um fator chave em muitos dos jogos, claro. Enfim, é outra coisa aqui que também eu gosto de criticar. É porque a gente tem extremos de lados, né? Tem lados que são muito extremos. E as pessoas gostam de generalizar muito. Ou seja, cara. Até feminismo, cara. O feminismo pegou uma desgraça de uma fama horrível por causa das mulheres que são aquelas feminazes loucas que querem fazer merda pra cacete. Falar que é superior ao homem. É tipo um machismo ao contrário. Às vezes até pior. Então, a galera pega e generaliza aquilo. E generalizar é uma parada muito ruim, cara. Isso acontece também com ativistas LGBTs, também. Que tem os seus extremos. E acontece, por exemplo, com os pastores, né? Muitos pastores têm fama de ladrão. Muita gente considera todo pastor como ladrão. Mas não é verdade isso, cara. É porque tem alguns pastores, filhas da... Que roubaram, fizeram merda. E acaba que todo mundo generaliza. Político não, porque político 99% é ladrão. Não adianta, né? Mas no caso aqui que eu citei é geralmente uma minoria que é extrema demais, né? Então... É basicamente isso aí que eu queria bater um papo com vocês só. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários pra eu poder saber o que vocês acham sobre esse beijo aí. Cara... Não quer? Não gostou? Não joga, velho. Não joga. Não tem esse negócio de Ai, vou boicotar, vou boicotar o jogo. Meu Deus, querem colocar esse goela abaixo e meu filho vai ser gay. Não, não vai, cara. Não vai, relaxa, relaxa. Segue sua vida desde que você não atrapalhe ninguém do jeito de ser e ninguém atrapalhe o seu jeito de ser. Ninguém atrapalha a vida um do outro. Tá de boa. Então é isso aí que eu quero deixar. Um grande abraço. Deixa o seu like embaixo. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Até mais. Fui! Fui! Fui!